Hey Fever Lovers, tudo bem? Segundou com SD, só tem pedido top. Então vem comigo que esse vídeo tá demais. Gente do céu, acabei de ver que saiu um pedido de R$4.300. Esse não vai ficar pra esse vídeo, vou gravar um outro só pra ele. E vamos estar ok. Ah, tem muito pedido lindo aqui. Eu tô apaixonada, gostaria de mostrar todos. Mas vou fazer assim, nesse vídeo eu vou mostrar 10 pedidos aleatórios. As meninas vão escolher pra mim e bora lá. Os pedidos já estão separados, mas eu vou mostrar eles pra vocês direto da caixinha. As meninas deixam algumas caixas montadas pra facilitar a vida e todo dia elas vão repondo. E vou pegar essa que é uma das que mais sai. Acho que vai caber bastante pedido nesse tamanho, a maioria é maior. Vou pegar várias. Eu tô em dúvida, acho que a Giovana não gosta muito de papelaria. Olha, no começo do pedido dela já tem 8 washtapes, é um kitzinho da BRW. E também esse kit da L.A.W.R.T. que vem com 6 cores. Já começou arrasando, né? Tem post-it, 3 unidades, o cinza, o preto e o vermelho. Cola da Prit. Também temos aqui prendedor da Bionic preto. Pelo jeito ela gosta muito de preto, gente. Fita corretiva RAP. Também temos aqui um corretivo da CIS. Agora começa a ficar melhor ainda. São dois kits de estabilo. Essa ponta bem fininha, essa ponta um pouco mais grossa. E esse kit aqui é tom pastel. Caneta preta. Uma de cada, por favor, né? Tem 3 Pilot G2. Caneta muito boa em gel. Brush da Nankin. Essa daqui que é signo DX. E essa aqui é da Tilibra, ponta bem fininha também. E agora, pra mim, é o áudio do pedido. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez marca-textos da Estabilo. E aí, vocês acham que ela gosta de papelaria ou não? Agora eu vou conferir e vamos embalar esse pedido aqui também. Dessa vez a Ká vai me ajudar a embalar o pedido. Pode começar. E aí ela vai fazer o teste de todas as canetas, né? Pra ver se tá funcionando, pra ver se tá 100%. O da Tatiana também tá sensacional. Ela comprou dois planners 2022. Esse daqui do Pool, que é um dos mais vendidos de todos os tempos. E esse daqui da coleção Enjoy. Só que da Enjoy ela comprou a coleção toda. Tem o planner, o caderno, também tem um fichário. Olha isso, gente. Tudo combinando. E não para por aí. Ela aproveitou já e garantiu o estojo box da coleção Enjoy. Esse estojo aqui, que é o maiorzinho. Também tem o kit com as cores novas de Estabilo. São oito cores lindas. Corretivo de cenoura. Wash tape, três unidades. Tem uma fita decorativa. Essa daqui é de signos. Marca-texto azul. Eu juro que nunca vi um marca-texto com essa cor de azul. O único que tem é esse daqui, o Luminator da Estabilo. Caderneta Core, que tem as folhas todas coloridas. Lançamento 2022. E para concluir esse pedido maravilhoso, ela comprou quatro washtapes. Também lançamento da Tilibra. Gostei de ver esse. Já queria um desse para mim também. E bora ver o próximo. Pelo jeito... Ah, eu conheço a Camila. Acabei de ver aqui. Vou até falar o nome dela nesse vídeo. Que ela tem o study grant também. E muito cheirinho na caixa dela. E olha o que ela comprou. Um organizador rosa, diagonal. Olha isso. Tem Ink Joy com oito cores, com tampa. Tudo da Paper Mate, esse pedido. Olha. Tem a Flair com seis cores. Também temos aqui marca-texto Mr. Sketch com 10. E esse marca-texto aqui, ele é super cheiroso. Marca-texto Estabilo roxo. O verde. E a lapiseira rosa da Tilibra. Ela é lá de Carandaí, Minas Gerais. Partiu São Bernardo do Campo. E dessa vez tem um organizador. Olha isso. Do Mickey. E lançamento são cinco partes. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco. E você pode deixar da maneira que quiser. Por exemplo, pode colocar esse daqui na parte de trás. E olha. É muito fofo, né, gente? Vamos ver aqui embaixo como é. Top. Top. Caderno Happy. Esse caderno Happy Colors, ele é todo colorido. São folhas coloridas e pautadas. E esse aqui é o de dez matérias. A esperta já tem um bloquinho indicado. O To Do List. O bloquinho Fazer. O bloquinho Checklist. Esse de tarefas. E o de notas. Todos. Lançamento também. Da DAC. Ah, ela gosta de kit, hein? Tem um kit de borrachinha vassoura. Borracha Sweep. Tem a verde água, a rosa e a lilás. E aí, vocês preferem assoprar ou passar essa vassourinha? Calendário 2022 para ir se preparando. E esse daqui também é adesivo. Lançamento da Tilibra. Quatro lápis glow. E várias canetas Estabilo. Olha que legal. Eu compro tudo de kit, gente. Gostei de ver essa caneta Estabilo aqui. Ela é esferográfica. Esse daqui são essas duas bandejas. Eu vou ter que colocar na caixa depois, né? Porque acho que a gente vai ter que começar aquela saga da caixa. Tá indo lá para Itaperuna, no Rio de Janeiro. Tem tanta coisa linda. Pronto. Já coloquei tudo aqui no balcão. Acho que vai ficar mais fácil, né? Para a gente ver. Tem papel reciclado. Gramatura 75, esse vem 500 folhas. O rosa. E também temos aqui o branco. Pastas catálogo. Tem duas unidades. Uma verde água, uma rosa. E uma pasta normal. Verde água também. Adesivos do Nine United. E também do Magic. Livro de lettering. Para arrasar esse daqui, gente. É tão legal. Tem as folhas brancas e também tem a parte aqui para treinar. Ficha pautada colorida. Um lado é pautado, outro lado é pontilhado. Esses daqui são para quadro branco e é metade, metade. Metade rosa, metade preto. São várias cores. Caderneta. Essa aqui vendeu muito no final de semana. Com as folhas coloridas. Porta clips com imã. Temos aqui várias washtapes com glitter. Holográfica, mais com glitter. Durex. Esse daqui porta canetas verde água. Muito lindo. Combinando com porta clips, né? Grafite. Tem um mini chilete fofucho azul. Puxite preto. Bloco adesivo transparente. Esse daqui não rasga e não mole. Então ele é perfeito, né? Grapeador. Ó, tudo verde água combinando. Gostei de ver, viu? E aqui, gente, uma parte que a gente adora, né? Tem lapiseira, caneta permanente, caneta da Paper Mate, lápis, tudo verde água. Essa aqui é uma caneta spray, marca-texto apagável, caneta branca para usar no pochite preto. Todas as cores de marca-texto com glitter. Grafite. Tem grampo. Tá lindo demais, né? Qual dos produtos vocês gostaram mais? Partiu, juiz de fora. Tem esse marca-texto aqui, Mr. Sketch. Ice cream com seis cores e ele é tom pastel, gente. Cada um tem um cheirinho diferente. Qual será que é o cheiro, hein? Só quem tiver esse marca-texto que vai descobrir. E pelo jeito, esse pedido tá tudo vezes dois, ó. Duas borrachinhas bubble. Amei, porque é minha borracha favorita. Não escondo pra ninguém. Dois pochites pretos. Sensacional. Ó, uma fita decorativa de signos. Duas fitas decorativas. Uma fita decorativa de bandeirinha. Duas. E também tem um bloco pautado, mas a maioria é tudo vezes dois, né? A gente tem uma pauta dos vídeos que a gente vai gravar, né? E que coincidência. A Rana fez esse pedido aqui e hoje eu tô gravando separando o pedido. E é claro que teremos o dela. Eu gostaria que meu pedido fosse gravado para o YouTube. Sou muito fã do canal, conheci a papelaria por lá. Então, bora ver o pedido da Rana. Já gostei desse pedido, hein? Ó, tem pasta cor de rosa. Kit da Compactor com 12 cores de caneta bem fininha. Na minha opinião, esse daqui é o auge do pedido. Um kit com 30 canetas em gel. Também temos o bloco adesivo arco-íris da Max Pint. São várias cores em um bloquinho só. O washi tape da BRW. Tem fita decorativa de coraçãozinho. Mais uma fita decorativa, que é essa aqui de bandeirinha. Corretivo de nuvem. Um perfurador de EVA. Esse daqui é em formato de coração. Mini perfurador molhinhas. Esse daqui é de bolinha mesmo, normal. Carimbinho de estrela. Carimbinho. Acho que ela é uma princesa, né? Caderneta core, com todas as cores nas folhas. Três lápis da Faber-Castell. Clips com pastel também. É mini estilete. Gente, não para por aí, tá? Também tem um carimbinho Love You e várias canetas, olha. Caneta apagável. Ah, esse daqui é marca texto. Tem essa caneta aqui permanente, que é tipo posca. Olha o tamanho desse pedido da Hannah. Um beijo para você. Temos aqui mais três pedidos, porque eu falei para vocês que seriam dez pedidos em um vídeo só, né? E vou começar por esse aqui. São até batem mais forte a hora que eu vejo esse lápis cor super soft com cem cores. Ai, ai, ai. Também tem esse kit da Paper Mate com 14 cores. Esse pedido aqui, gente, está indo lá para BH. Régua, 15 centímetros, que vira 30 também, da Minnie. Hum, acho que ela gosta de Minnie. Olha, tem esse daqui, que é um marcador magnético. Tem da Minnie e tem do Mickey também. Um pop-it de coração. Adoro isso daqui, gente do céu. Eu sou viciada. Se deixar, eu fico brincando. Marcatext com quatro cores da Estabilo. São quatro cores novas. E também tem os Planeers 2022. Era escolher esse daqui do Snoopy. E esse, gente, olha que coisa mais linda. Do Na United. E aí, o que vocês acharam desse pedido? Sucesso, hein? Esse daqui está indo lá para Tocantins. E não tem uma caderneta colorida, não. São quatro ao total. E essa caderneta é muito linda, né, gente? Folha colorida é tudo de bom. Também tem uma calculadora rosa da Tilibra. Fita decorativa. Gente do céu, essa fita decorativa sai demais. Não tem que pedir reposição. Ficha pautada para caderno inteligente. Também, essa daqui é na horizontal. E essa é a vertical. E se tem duas fichas pautadas, provavelmente tem o quê? Um caderno inteligente. E a escolha foi essa daqui, o Candy Splash. E esqueci de mostrar essa daqui também, que é um kit com as três fitas decorativas. E esse pedido aqui, gente, está indo para Guarujá. Guarujá, inclusive, se quiser, eu posso levá-lo. Não vou ficar chateada, viu? Tem dois estojos Bubble. Esse estojo aqui, a gente vai colocar os produtos todos dentro. Mas, antes, a gente vai conferir, né? Esse é lançamento da Daki. E preenche esses estojos. Tem muita coisa, olha. Post-it com cinco cores. Esse é o post-it tropical da 3M. Só um apontadorzinho branco de coelhinho. Dois lápis da Minnie. Esse lápis é muito fofo. Eu adorei esse pedido dela, está bem fofinho. Borrachinha de melancia. Marca-texto Estabilo Boss. O roxo. E socorro. O que é isso? Tanto de caneta. Vamos por partes, né? Todas as cores de Uniball Signo. Essas daqui são tom pastel. Tem duas canetas Estabilo em gel. Essas duas. Marca-texto cores novas da Pilot. Uma caneta Pop Low da Pilot. E essa de coração. Ela também comprou vários carimbinhos. Gente, olha a cor da minha mão. Se alguém trabalha em papelaria e não tem a mão pintada, algo está errado, tá? Também tem, olha, esse apontadorzinho de Lego. E a borracha mais fofa do mundo. Me fala se esse pedido aqui não está super fofo? Demais. Espero que vocês tenham gostado de ver esse tanto de pedido lindo, né, gente? Muita coisa legal. Lembrando que todos esses produtos estão disponíveis no site artipel.com.br Nós enviamos para qualquer lugar do Brasil. Segue a gente em todas as redes sociais, arroba artipelpapelaria. Deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal. Um beijo, Purple Lovers, e até a próxima! Música 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 Música